Você tem medo de comprar um violino iniciante pela internet e receber algo muito abaixo do que você estava esperando? Instrumento desmontado, braço de plástico... Vocês sabiam que isso é muito comum? Por isso, hoje eu quero falar sobre a nossa linha de violinos Tartan, que eu te garanto que é a melhor linha de violino iniciante que você vai encontrar hoje. Deixa eu primeiro contar um pouquinho. A nossa linha de violinos, nós começamos um trabalho diferenciado. Meu irmão e eu, em 2018, estivemos numa feira de instrumentos musicais lá na Alemanha, procurando o melhor instrumento iniciante que nós poderíamos ter, entre os fabricantes chineses. E encontramos esse aqui. Essa linha Tartan, ele não é um instrumento dos mais baratos, ele é uma qualidade muito boa. Tanto na fabricação, como nas características, os acessórios, estojo, ele é um instrumento que realmente entrega uma qualidade melhor entre esses instrumentos baratos. Mas, além disso, pessoal, nós temos alguns diferenciais que realmente, para quem está iniciando, faz toda a diferença. Quais são? Ajuste, pessoal. Aliás, antes do ajuste, todos os instrumentos Tartan que nós recebemos, passa por dois luthiers que eles fazem revisão, e aqueles que estão com problema, eles tiram do nosso estoque. E os que foram aprovados, eles fazem ajuste completo, que é ajuste de cravelha, pestana, alma, cavalete, que é super importante, e botão. Então, o instrumento vai chegar pronto para você tocar. Esse ajuste que eu estou falando completo, é o mesmo ajuste de um instrumento intermediário, de um instrumento profissional. Então, você que vai iniciar, você já vai iniciar de uma forma boa, mais fácil para aprender, para tocar. Além disso, tem um outro diferencial bem legal. Nesse instrumento estudante, nós damos um ano de garantia, que é isso, nenhum instrumento, talvez nenhuma marca, nesse nível, te entrega um ano de garantia. Uma coisa legal na nossa marca Tartan, por ela ser iniciante, a gente traz uma linha completa em tamanhos. Ó, desde o violino um oitavo, que é o menor para criança, aí passando para o um oitavo, um quarto, meio, três quartos, até o quatro quartos, que é o tamanho adulto. Um detalhe bem legal, todos, desde o menorzinho, eles vêm com ajuste completo, tá? E sonoridade desses instrumentos é muito bacana. Vou deixar um trechinho aqui para vocês ouvirem o Lucas tocando. E sonoridade desses instrumentos é muito bacana. E sonoridade desses instrumentos é muito bacana. Além do violino natural, que eu estava na mão com ele, a gente tem a linha Color da Tartan. Esse aqui é o preto, que é muito bonito, e o rosa, olha que legal. E eles também recebem ajuste completo, tem garantia de um ano, e todos os tamanhos também, desde o oitavo até o quatro quartos. E o som, bem legal. E o som, bem legal. E o som, bem legal. E todos os violinos da Tartan vêm com estojo gota, arco de crina e breu. Vêm completinho. E tudo isso com um ano de garantia, como eu já falei. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou falem com a nossa equipe. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí